É preocupante, uma noite desastrosa e violenta. O segundo homicídio chama ainda mais atenção, volta aqui pra mim. Porque foi um membro da própria família que matou Edgar Almeida da Silva, de 39 anos. O crime ocorreu após Edgar discutir com seu sogro, identificado somente como Dadá. Segundo a polícia militar, esse suspeito teria recebido reclamações de sua filha, casada com a vítima. E a informação era que ela estava sofrendo violência doméstica. Ela estava com várias lesões pelo corpo e isso teria deixado seu Dadá furioso. Para defender a filha, ele não mediu esforços, discutiu e esfaqueou Edgar no pescoço. Esse crime foi registrado sabe onde? Bairro Vila Bandeirantes, zona leste de Teresina, Porto do Centro, como é conhecido. O repórter Ponto 50 também esteve lá. Os detalhes agora na tela do Balanço Geral Banhã. A região da zona leste de Teresina, aqui em Porto do Centro, rua Anamã, onde um homem identificado como Edgar foi morto com apenas uma perfuração na região do pescoço, segundo a perícia. Relatos iniciais que ele teria se envolvido em uma discussão. Aqui o que se fala entre as pessoas que se encontram no local é que o seu próprio sogro teria o matado com esta perfuração no pescoço, pois a vítima, Atila Edgar, ele teria aí a constância de bater na sua namorada, que seria a filha aí desse cidadão que possivelmente tomou as dores da sua filha e hoje realizou este fato. Agora essa investigação, esse fato ficará para a delegacia de homicídios investigar e chegar à conclusão. Ele sofreu uma única lesão no pescoço por instrumento pontiforme, tipo espeto, ou um puhalde, muito estreito a lâmina. Uma única lesão, arma branca e pontiforme aqui na região anterior do pescoço. Tá aí, gente. É um caso bem difícil de se analisar com relação ao senso comum. Sabe por quê? Se trata de um pai que viu a sua filha ser agredida pelo companheiro. Ele ficou furioso, partiu para cima desse autor, desse agressor. O resultado? Uma única facada. Fatal. Pois, enfim, a esse ciclo de violência que essa mulher vivia. Violência gerando violência mais uma vez aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Essa informação foi atualizada em tempo real lá no nosso portal a10mais.com. Você pode acessar aí da sua casa. E as pessoas já estão comentando. O seu Dadá é um herói. Eu tiro o chapéu para o senhor Dadá. Embora seja uma violência, a população não aguenta mais. São mulheres sendo agredidas. São mulheres sendo violentadas. São os feminicídios crescendo. O seu Dadá ficou furioso porque ele sabe que esse poderia ter sido o destino da filha. Não teve outra. Ele não pensou duas vezes. Acabou com o ciclo de violência que a filha vivia. É claro que esse caso vai ser investigado. A polícia vai identificar essas circunstâncias, os detalhes. Você vai ter tudo aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Obrigada. Obrigada. Obrigada.